É basicamente um esquema do GitHub de você conseguir criar um ambiente remoto para trabalhar no seu projeto sem basicamente estar dependendo da sua máquina. Isso aqui quer dizer basicamente que você pode ter um setup rodando o seu servidor Java, seu servidor em Kotlin, em Node, em Clojure, no que você quiser, e não gastar recurso. Ou seja, se você quiser codar de um hardware mais barato como o Raspberry Pi, ou você estiver viajando e só tiver um iPad, um mouse e um teclado, você consegue codar com isso. E eu acho que isso aqui é muito subtil e realmente tem potencial para mudar a forma como a gente programa no longo prazo, principalmente para quem não tem acesso a um hardware muito potente.